E aí, Jemino? Vamos para mais um jogo, senhoras e senhores. É o jogo do abecedário. Então nós vamos ao jogo do abecedário. É o seguinte. Acabo com a sua raça B, barulho sua mente C. Quebro sua cara D e também seus dentes. Eu vou te avisar. F, tu se fudeu. G, pode gritar. H, hoje quem mandei? Vai, vai, vai. Pense o que tu aprende. É o jogo do abecedário. É o jogo do abecedário. Pense o que tu aprende. Isso não é sonho, nem filme. E eu vou te dizer. Nem tô com a mina errada, mas volta pra fuder. Eu normalmente não falo da minha vida particular, que eu acho que não interessa. Tá preocupado comigo? Pode. 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 Acabo com a sua raça B, barulho sua mente C. Quebro sua cara D e também seus dentes. É, eu vou te avisar. F, tu se fudeu. G, pode gritar. H, hoje quem mandei. Isso não é sonho, nem filme. E eu vou te dizer. Nem tô com a mina errada, mas volta pra fuder. Pense o que tu aprende. É o jogo do abecedário. É o barbá idade. Normalmente eu não falo da minha vida particular, que eu acho que não interessa. Eu não falo da minha vida particular, que eu acho que não interessa.